Música Cinto corta-se a marca-camos da... Música 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 Eita, 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 eita. Assalamualaikum. Sorry. Laptop, kettikarawme, peat kore. Shabe bishwish kor jayan hejauo. Camera say hello. Hi, hi, hello, hello. Khauliza. Kumbhara po shabayu! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Acha boy miss you, thank you for that bye I? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi, hello. A câmera sove e o que eu lembro de minha frente. O meu! O meu! A câmera sove e o que eu aprendo. Oi, hello. Oi, hello. Oi, hello. Oi, hello. Oi, hello. Oma! Qual é o dedo? Qual? Qual é o dedo? Vamos a dar-lhe. Atenam aqui. Ai, que se diga essa. Atenam aqui. 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 O que é isso? O que é isso? Eu não acho que ele não é. O que é? O que é isso? Eu não estou com a ajuda de você. Só para você não fazer isso. Eu não estou com a ajuda. Eu não estou com a ajuda. O que é que eu não doutor? Amém, amém, amém. Que eu não deixo, eu não deixo. Amém. Que que eu paguei? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?